Silvio Santos, se der, coloca aqui com o monitoramento de movimento, bota aquele microfone aqui pra mim. Idiota. Estamos aqui em mais um... Estamos aqui em mais uma pergunta do Show do Milhão, e essa é mais uma pergunta que vale um milhão de reais. Segundo, pra linguagem PHP, a expressão 50 dividido por 2 mais 3 elevado a 2 tem como resultado, resposta número 1, 784. Resposta número 2, 4,54545454, dízima periódica. Resposta número 3, 34. Resposta número 4 diz que é 100. No vídeo anterior, a gente viu anteriormente... Eu esqueço o Silvio Santos, né? A gente viu essa expressão, viu que, dependendo de qual operação a gente faça primeiro, todas as respostas que estão aparecendo na tela são válidas, entre aspas, mas só uma é verdadeira. Você conseguiu descobrir, e conseguiu descobrir por quê? Então, assiste essa aula até o final, que eu vou te explicar tintim por tintim, e vou te mostrar um macete pra decorar quais operações são executadas uma antes da outra. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma aula aqui do seu curso de PHP moderno. O meu nome é Gustavo Guanabara, não é Silvio Santos, eu sou seu professor, e agora nós vamos falar um pouco sobre expressões aritméticas. Há poucos minutos atrás, há poucos segundos atrás, na verdade, você viu uma expressão aritmética que envolvia divisão, adição, potência. E aí? O que é feito primeiro? É da esquerda pra direita? Faz no sentido de leitura? Tem uma ordem específica? É justamente isso que a gente vai responder, não agora, logo depois do recadinho dos nossos patrocinadores. Em vários momentos aqui no seu curso de PHP moderno, eu interrompo a aula pra dar um recadinho pros nossos parceiros. E eu já disse várias vezes aqui que o Explicadores.net pode te ajudar no seu sonho do futuro, de trabalhar na área de TI em uma das Forças Armadas. Mas nesse vídeo aqui, não sou eu que vou falar. Olha só o depoimento de quem já confiou no trabalho do Explicadores.net e foi aprovado no concurso. Me sinto muito privilegiado de ter conhecido o Explicadores. Me ajudou muito as gravações, porque nem todas as aulas online eu conseguia participar de faculdade, estágio. Fui no Instagram e vi que muita gente passou no Objetiva, passou no PPE. Então eu falei, tem credibilidade. É uma mistura de sentimentos. Tô animada, um pouquinho assim, ansiosa pra realizar logo, né? Então eu tô preparado hoje. Eu sinto que eu tô preparado. A Relógio de Linux, Banco de Dados, Manutenção, superam todas as necessidades e foram até além do que a gente precisa. Então eu sei que amanhã, quando você tá naquela cadeira ali que você tá no computador, o que pedir é que tá pronto pra poder resolver. É realmente um sonho. É uma realização de verdade. Seja você também um dos vencedores. É só você entrar agora mesmo em contato com o Explicadores.net. O código tá aparecendo aí na sua tela e o link também tá na descrição do vídeo. E hoje pode começar a sua jornada até a sua aprovação. Então o assunto dessa aula são as expressões aritméticas. Na verdade, expressões compostas, né? Por que expressões simples, né? 3 mais 5, 4 dividido por 2, 7 ao quadrado. Isso a gente aprendeu no vídeo anterior. Se por acaso você não viu, aqui ó, em cima da minha cabeça sempre tem o izinho, né? Sempre tem os cards. Vai lá, vê o módulo completo do curso de PHP, porque tem muita informação. Inclusive na aula anterior, se você viu, você viu que eu fiz testes com operadores, inclusive com resultados diferentes dependendo da versão do PHP. Então se você tá aprendendo um PHP mais antigo, provavelmente o resultado mudou de algum tipo de expressão. Somente algumas expressões, alguns operadores se comportam de forma diferente e alguns operadores nem existiam em versões mais antigas. E eu mostrei isso no vídeo anterior. Então, se liga aí. Onde a gente parou no vídeo anterior? Paramos exatamente aqui. Pegamos dois operadores, adição e divisão, e botamos três operandos. 5 mais 2 dividido por 2, essa é a nossa expressão. Como que eu resolvo isso? Eu levantei lá no último vídeo, que é o seguinte, se você fizer primeiro o 5 mais 2, 5 mais 2 dá 7. 7 dividido por 2 dá 3,5. Então, essa seria uma das possibilidades. Agora, se eu fizer o 2 dividido por 2 primeiro, 2 dividido por 2 dá 1, 5 mais 1 vai dar 6. E aí, qual é o resultado válido? Todos eles são resultados que podem aparecer, porém, somente um deles é o resultado correto para essa expressão. Você sabe a resposta? Provavelmente, você foi lá no seu online PHP e digitou lá 5 mais 2 dividido por 2, e você viu o resultado, mas talvez você não saiba explicar o motivo. Vamos fazer exatamente isso. Vamos lá no online PHP, e vamos digitar essa expressão aqui, e vamos ver qual é o resultado que vai aparecer. Então, olha só, vou criar aqui a variável de resultado, vou chamar de hash, vai ser 5 mais 2 dividido por 2, ponto e vírgula, aí eu escrevo na tela, o resultado é hash. Ponto e vírgula no final, e vamos executar. Executando isso aqui no PHP, vamos fazer só no PHP 8, isso aqui serve para qualquer um, essa expressão aqui no caso, ele disse que o resultado é 6, e não 3,5. E por que ele fez 6 e não 3,5? A resposta correta é 6, porque o operador de divisão tem uma maior precedência, ele tem uma ordem de precedência superior à ordem de precedência do operador de adição, e é por isso que o resultado é 6 e não 3,5. Ah, mas por que tem isso? De onde inventaram isso? Por que o PHP inventou isso? Na verdade, não foi o PHP, nem o JavaScript, nem ninguém. Quem inventou isso foi um conceito matemático. Então, ordem de precedência independe da linguagem de programação. Todas as linguagens de programação vão seguir a ordem de precedência de operadores, que é definida pela matemática. Beleza? Então, você tem que saber a ordem de precedência. Vou te mostrar uma sede, vou te mostrar um negocinho para você lembrar, fazer um gráfico aí que você vai poder anotar no seu caderno e nunca mais você vai esquecer. Então, o nome que se dá a isso é ordem de precedência. Pega uma folha de papel aí, pega do teu caderno, faz uma seta de cima para baixo. A ordem de execução vai ser sempre de cima para baixo. Quem tiver maior ordem de precedência, fica em cima. Quem tiver menor ordem de precedência, fica embaixo. Para os operadores aritméticos que a gente viu até o momento, aquele que tem maior ordem de precedência é o operador de potência. Dentro de uma expressão, a primeira coisa que vai ser resolvida é a potência. E se nesse momento você fosse, ah, não, mas existe um negócio aí que são os parênteses. Calma, eu estou dizendo ordem de precedência normal. Os parênteses a gente vai ver já já. Mas, em primeiro lugar, é potência. Em segundo lugar, tem três operadores com a mesma ordem de precedência, que é a multiplicação, a divisão e o resto da divisão, ou o módulo. Ah, mas Guanabara, apareceu a multiplicação e a divisão. O que eu faço primeiro? A que tiver mais à esquerda. Tranquilo? No sentido de leitura, da esquerda para a direita. Você tem uma divisão e um módulo para fazer. Você faz o que vier primeiro, lendo da esquerda para a direita. No caso, da esquerda para a direita, você que está assistindo o vídeo. E logo depois, tem dois operadores na mesma ordem de precedência, que é a adição e a subtração. Calma aí, que já já você anota a versão completa. A ordem é a seguinte. Em primeiro lugar de uma expressão, você tem uma expressão com vários operandos, vários operadores. Não tem parênteses nenhum nela. Você vai resolver primeiro potência. Logo em seguida, você vai resolver multiplicações, divisões e módulos, na ordem que elas aparecerem da esquerda para a direita. Logo depois, você vai resolver as adições e as subtrações. Se tiver mais de uma na mesma expressão, você vai resolver também da esquerda para a direita, na ordem que elas aparecerem. Fechou? Vou botar um exemplo aqui, simples, que foi a que o Silvio Santos da Shopee fez aluno no início. Vou usar divisão, adição e potência na mesma expressão. E aí, foi aquela pergunta anterior. Quanto é 50 dividido por 2 mais 3 ao quadrado? Agora que você tem isso daqui, que você tem aquele gráfico ali no cantinho, fica mais fácil para você poder entender. Então, eu tenho divisão, eu tenho adição e eu tenho potência. Qual delas, qual dessas três, tem a maior ordem de precedência? Se você olhar o gráfico que está ali no cantinho, eu vou fazer a potência primeiro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é 9. Beleza, já resolvi a potência. Agora, eu tenho uma divisão e uma adição. Qual que eu resolvo primeiro? Se você olhar no gráfico de novo, a divisão tem uma ordem de precedência maior. Ela é executada antes da adição. Então, eu vou fazer 50 dividido por 2. 50 dividido por 2 é metade dele, 25. E agora, eu vou resolver o operador que sobrou. Já fiz a potência, já fiz a divisão. Agora, eu vou fazer a adição. Ficaria 25 mais 9, que vai dar exatamente 34. Então, naquela pergunta lá do Silvio Santos da Shopee, a gente fez várias opções que funcionariam se eu fizesse operadores diferentes. Porém, a única que vale a resposta correta, que tem os operadores sendo executados na ordem de precedência. A resposta 34. Ah, mas Guanabari, se eu quiser mudar essa ordem de precedência, dá para mudar? Dá sim. E aí, provavelmente, você já falou isso, eu já falei alguns momentos atrás. E você muda a ordem de precedência colocando parênteses. Então, por exemplo, se eu não tivesse parênteses nessa expressão, ele faria potência primeiro, divisão depois e adição por último. Certo? Porém, agora eu acabei de botar um parênteses no meio da adição. E aí, você vai, em primeiro lugar, resolver essa adição porque ela está entre parênteses. Então, em primeiro lugar, antes de mais nada, ele vai fazer 2 mais 3, que é igual a 5. Logo em seguida, eu tenho uma potência e uma divisão para fazer. Olhando no gráfico, eu faço a potência primeiro. Ficaria 5 ao quadrado, que vai dar 25. Por fim, eu posso fazer a divisão, que é 50 dividido por 25 e o resultado dá 2. Viu como? Só ter botado o parênteses primeiro e mudado a ordem de precedência, o resultado pulou de 34 para 2, o resultado muda completamente. E é agora que você vai anotar. A ordem de precedência é essa que a gente passou, só que antes de mais nada, existem os parênteses. Os parênteses não são operadores aritméticos. Eles são simplesmente modificadores da ordem de precedência. Anota isso daqui, viu que o parênteses está destacado e diferente, porque ele não é um operador, a ordem de precedência é essa. Primeiro os parênteses, depois potência, depois multiplicação, divisão e módulo, na ordem que elas aparecerem da esquerda para a direita, e depois adição e subtração, na ordem que elas aparecerem da esquerda para a direita também. Vamos fazer um teste diretamente no nosso online PHP e ver se é assim mesmo que funciona. Isso porque eu não quero que você aceite o que eu estou falando, eu quero que você teste. Então, o teste lá do Silvio Santos Fake era a expressão, deixa eu apagar essa aqui, vai ser a expressão 50 dividido por 2 mais 3 potência 2. E aí ele vai mostrar o resultado. Executando o código, se eu fizer desse jeito, sem parênteses, o resultado é 34, como eu acabei de fazer. Ele vai fazer primeiro 3 ao quadrado, que é 9, depois ele vai fazer 50 dividido por 2, que é 25, 25 mais 9 vai dar 34, resolvido. Se por acaso eu botar parênteses aqui, eu já digo, olha, primeiro resolve os parênteses. Quem está entre parênteses? A adição. Ah, mas agora se tiver uma adição e uma divisão, você vai fazer a divisão, essa divisão primeiro, você primeiro vai resolver os parênteses, vai tentar matar os parênteses, beleza? Então, está aqui. Se eu fizer só botando entre parênteses aqui, era 34 o resultado, só porque eu botei parênteses aqui, o resultado muda para 2, como a gente já tinha previsto anteriormente. Não sei se você já sabe, não sei se você já foi avisado nas minhas redes sociais, mas a partir de agora nós temos um outro canal no YouTube, que é um canal de cortes do Curso em Vídeo. E eu venho aqui, humildemente, para pedir que você se inscreva nesse canal. Vamos conseguir chegar a 100 mil inscritos? A gente conseguir essa plaquinha de 100 mil nova, que a gente só tem a plaquinha antiga. E lá você vai encontrar algumas pérolas que aconteceram durante a vida do Curso em Vídeo, e vai poder também compartilhar com os amigos algumas informações bem pontuais dos cursos. Então vai lá agora, acessa o QR Code que está aparecendo na tela ou vai pelo link da descrição e se inscreve no nosso canal de cortes. E sendo assim, ou e sendo, ou e sendo assim, a resposta correta é 34, resposta de número 3. Se você marcou isso, você acabou de receber 1 milhão de reais. Mentira, eu não tenho esse dinheiro para te pagar. Mas espero que você tenha entendido, espero que você tenha acertado no início, e se não acertou, eu espero que agora você tenha compreendido essa maneira de resolver. Fechou? Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Finalizamos aqui a parte de operadores aritméticos, mas fica uma dúvida aqui que eu quero levantar no final desse vídeo. Mas e se eu quiser calcular outras coisas, como por exemplo, raiz quadrada, seno, cosseno, tangente, valor de π, valor absoluto, divisão inteira, eu tenho um monte de coisas que eu conseguiria fazer em outras linguagens de programação, não dá para fazer isso no PHP? Dá sim, mas não tem operadores. Nós temos algumas funções matemáticas para resolver alguns problemas. Mas esse é o assunto do próximo vídeo, porque esse aqui já chegou no final. Não se esquece de anotar tudo, fazer exercícios, treinar no online PHP, e vai avançando nas aulas aos poucos para você dizer lá no final que você efetivamente aprendeu a linguagem PHP. E não se esquece de indicar para os seus amigos. Você fala assim, pô, você sabia disso? Dá uma olhada nesse curso, olha só o que o cara está ensinando, olha como o cara está ensinando PHP de uma maneira bem mastigada para quem efetivamente está começando. Eu não vou considerar que você já sabe programar em outras linguagens, eu sempre vou te ensinar da maneira mais simples que eu conseguir, porque é assim que eu acho que as pessoas têm que aprender. Da maneira simples, diretamente, até com brincadeira, essa coisa do Silvio Santos. Espero que você esteja gostando bastante das aulas, deixe seu like e sempre compartilhe com as pessoas. Um grande abraço e até a próxima. A gente se vê lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho